A oportunidade, Emmanuel Em todas as direções do planeta, observamos o homem do mundo perseguindo as oportunidades. De modo geral, todavia, as criaturas humanas não procuram senão a oportunidade de uma situação de evidência transitória na Terra. Encontram-se apressados os que buscam as grandes ocasiões do dinheiro, dos títulos convencionais, das situações de destaque, dos desejos satisfeitos sob o ponto de vista planetário. Os homens, identificados no mesmo ideal mundano, abraçam-se na comunhão do interesse, nesses encontros fortuitos. Os demais saúdam-se ligeiramente, em atitude suspeitosa, temendo a alheia intromissão nos seus inferiores desígnios. Essa é a estrada comum da vida sobre a Terra. E os que passam contemplando o céu, ou meditando na sabedoria da inteligência suprema, que lhes facultou as belezas e utilidades do caminho, para os seus semelhantes inquietos, não serão criaturas de seu tempo. O homem vulgar, todavia, ainda não se capacitou de que essa corrida apressada não é mais que uma oportunidade para morrer. Morrer, segundo a carne e segundo o Espírito também, porque as realizações materiais, quando não acompanhadas de finalidade edificante, no plano definitivo da alma, podem conduzir aos débitos mais escabrosos, em séculos de regeneração pungente e amarga. Nessa movimentação desordenada das criaturas, muitas vezes, faz-se mistério lançar mão de sagrados patrimônios da consciência. Sufocam-se as tendências mais nobres, espesinham-se os melhores sentimentos. Faltam a esses lutadores inquietos os valores legítimos da iluminação interior. E é por isso que, frequentemente, vemos o político elevar-se para atender ao maquinário da destruição, formasse o sacerdote para a defesa de vãos interesses, elegesse o jurista para desviar o direito ou preparasse o médico para confundir o problema da saúde. Quase todas as criaturas marcham ansiosas na valorização da oportunidade falsa e chegam esgotadas ao término da luta, esbarrando na realidade da morte, desprevenidas e infelizes. É que o homem ainda não quis compreender que a maior oportunidade não poderia sair da indigência de nossas mãos. Somos espíritos imperfeitos e não poderíamos criar a oportunidade perfeita para a felicidade real. Só a sabedoria e a magnanimidade de Deus podem conceder às nossas almas esse ensejo divino e essa oportunidade sagrada é a da vida. O berço mais pobre e o corpo mais deformado constituem essa concessão da infinita misericórdia. Representa uma porta consoladora por onde o espírito humano regressa à valorosa oficina de trabalhos que é a Terra. E somente quando a criatura sabe apreciar a extensão desse ensejo, lendo a cartilha do esforço próprio nas sendas mais penosas da regeneração ou do aprendizado, terá descoberto a sua oportunidade definitiva de glorificação e paz, porquanto não mais estará edificando sobre a areia das convenções do mundo, das pretensões científicas ou das galerias do falso conhecimento, mas sim na base imortal do sentimento e da justa razão. Dentro dessas observações, devemos considerar que a mais elevada oportunidade de um homem é a sua própria existência e a vantagem real dessa bênção reside na iluminação definitiva do Espírito. O Mestre é Jesus, a escola é a Terra, o bem é o trabalho que aperfeiçoa, o adversário é tudo que afasta a energia do serviço real com o Cristo. Em vista dessas verdades, que o discípulo ponha mãos à obra de sua purificação e ninguém espere um céu que não edificou em si mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL